Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês, falando um pouco do nosso trabalho do Centro de Inovação e Ergonomia SESI. Meu nome é Elaine, sou pesquisadora daqui do centro e nós desenvolvemos aí, fizemos um artigo relacionado a esse trabalho. Foi intitulado Análise da Atividade no Processo de Inclusão da Pessoa com Deficiência, uma Prática Profissional. Como a gente sabe, de acordo com o IBGE, mais especificamente o PNAD Contínua de 2022, 18,6 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência, ou seja, 8,9% da população brasileira de dois anos ou mais. A taxa de participação na força de trabalho de pessoas com deficiência é de 29,2%, em contrapartida, pessoas sem deficiência, 66,4%, o que mostra uma significativa parcela da população com deficiência não está incluída no trabalho. Quando a gente trata desse assunto, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a gente percebe que os discursos e realidades não estão alinhados, principalmente frente à nossa legislação. O direito à vaga não é garantia de acessibilidade, a oferta de tecnologia assistiva, a convivência saudável, condições organizacionais favoráveis ao desenvolvimento e ascensão no emprego. E aí, nesse ponto de vista, ou nesse contexto, a gente vê que a ergonomia da atividade tem um papel fundamental no processo de inclusão, a partir da compreensão da atividade, das exigências, dos determinantes, para que esse processo ocorra de maneira efetiva. Então, nesse processo, a gente não pode esquecer, nesse processo de inclusão, que é necessária interdisciplinaridade, um trabalho multiprofissional e o envolvimento de algumas etapas que são importantes na construção de uma inclusão efetiva. O objetivo desse artigo é demonstrar a importância da análise da atividade como determinante no processo de inclusão da pessoa com deficiência na prática da ergonomia em uma indústria metalúrgica. Como métodos e técnicas, nós fizemos aí um estudo de caso, uma indústria metalúrgica no estado de Minas Gerais, mais especificamente com um trabalhador que já estava incluído e que veio como demanda que nós analisássemos o posto de trabalho, analisássemos a situação, para que identificássemos se a inclusão estava adequada ou não. Então, a empresa se mostrou bastante insegura quanto àquilo que tinha sido realizado. Então, nós viemos a partir do programa Mais Acesso, que é um programa de inclusão do SESI, criado no Centro de Inovação e Ergonomia, nós olhamos cada uma das etapas e, dentre essas, nós fizemos análise das atividades em um setor de laboratório metalográfico e de pré-teste e ensaios de amostras. Além disso, nós precisamos de uma avaliação de funcionalidade por parte da área de saúde, mais especificamente do SESMIT e da empresa, para que a gente pudesse fazer um raciocínio sobre essas diferentes análises. A partir da avaliação de funcionalidade, embasada na classificação internacional de funcionalidade em capacidade de saúde, tendo aí o conhecimento das capacidades, potencialidades e limites de W, foi possível fazer esse raciocínio. Então, a gente tem como conhecimento, aqui foi feito um resumo, né, de que na adolescência ele teve um comprometimento da coluna que levou à cadeira de rodas, depois ele passou pelo processo de reabilitação que permitiu ele voltar a andar, porém, como alguns músculos atrofiaram, ele ainda até hoje tem muita dor ao caminhar longas distâncias, principalmente. Quanto à escolaridade, ele tem o segundo grau, tem cursos de especialização, é uma pessoa bastante interessada em estudos, ele é motivado, ele se considera com bastante capacidade e energia para as atividades e realiza todas as AVDs, né, as atividades de vida diária sem dificuldade. Quanto à análise das atividades, foi feita a análise das duas atividades, da primeira montagem das amostras em que ele já estava efetivamente incluído e pré-testes e ensaios das amostras que ele estava em processo de treinamento. Então, o que foi possível identificar a partir da análise dessas atividades? As exigências cognitivas e biomecânicas, por parte da primeira atividade, cognitiva porque a atividade exige atenção, memória, grandes tomadas de decisão, por conta da amostra, necessidade de chegar até o analista de maneira adequada. Só que como a pessoa que estava incluída tinha uma boa, teve uma boa adaptação a essa atividade, esses desafios foram bastante interessantes frente à capacidade que ele teve, que ele tem. Então, ele conseguia fazer atividade e no final utilizava até do microscópio para poder verificar se a amostra estava adequada para o analista. Biomecânica por manter-se em pé grande parte do tempo andando entre as máquinas, mas ele dizia que tinha bastante autonomia e conseguia sentar com bastante frequência, inclusive para fazer outras partes das atividades. A segunda atividade, que é pré-testes e ensaios das amostras, que ele estava em treinamento, também foi avaliada, identificou-se algumas exigências biomecânicas e organizacional. Biomecânica no sentido da necessidade de flexionar a coluna para autorretirar a sucata dos coletores que se encontravam frente às quatro máquinas. Então, ele fazia essa flexão que chegava até 90 graus, dependendo da profundidade que essa sucata se encontrava. E pela maior parte da jornada, ele se mantém em pé andando entre essas máquinas, quando não tinha alguém para fazer a divisão de tarefas, que é uma questão organizacional importante. Além do manuseio de carga, ao encaixar uma peça na máquina que te pesava em torno de quatro quilos para um braço só, então, acabava sobrecarregando a estrutura. Então, fazendo o raciocínio sobre a análise da atividade e avaliação de funcionalidade, chegou-se à conclusão de que a montagem da amostra estava, era uma atividade em que W foi bem incluído, até pelas suas condições, até pelas suas capacidades e potencialidades, enquanto que na atividade de pré-teste e ensaio de amostras, as barreiras físicas e exigências de grande esforço físico comprometem a inclusão dele, não só dele, mas de qualquer pessoa por conta das exigências. Como conclusão, compreender os determinantes e condicionantes das atividades permite o diagnóstico e propostas de um plano de ação para adequação de acordo com as necessidades da pessoa que será incluída. Além disso, ainda nós percebemos que os desafios são grandes, apesar de percebemos que é um campo de estudo complexo e inovador que abarca a singularidade das atividades e pessoas que desejam ser incluídas. Obrigada pela atenção.